É sério mesmo, é sério mesmo, é sério mesmo, vamos chegar, vamos chegar B.J. Guts, original, original, B.J. Jeffrey, é Endurance Eu deitou no bracinho, vida, esquece, tá? Área 62, oficial Eu sou bonita, cheirosa e pato palma com o bumbum Pato palma com o bumbum Aqui, o único instrumento que nós toca é o terror E se hoje é FDC, o alfa do Mandela Hashtag, nós que é o desande É um deitou no bracinho, vida E mais, área 62, oficial É o Guts, original, vida E esquece, tá? B.J. Jeffrey, é Endurance E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela